Aqui no Bake Off Cereja, off the bolo, off the cakes. E a receita começa com diversão. Estão preparados? Aí que o entreiado. Passa por aquela dica de ouro. Aqui no Cereja do Bolo, a gente gosta de dar um toque especial nas receitas. Para terminar de um jeito bem saboroso. Hum, agora eu fiquei com água na boca. Sábado, nove e meia da noite. Aprovado. Bake Off Brasil, Cereja do Bolo. Aprovado.